Olá moças e rapazes, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo não muito feliz, tá pessoal? É a nossa despedida da Juliana, do Marcelo, da Karina, do Elby. Estão aqui atrás de mim, todo mundo, ó. Deixa eu mostrar, estão ali na mesa. A gente tá aqui na casa da Cid, que tá correndo meu vídeo. Do Ricardo, vou lá no Ricardo, mostrar pra vocês. Peraí que eu vou virar, gente, o vídeo, então vou mostrar pra vocês. Hoje é o último jantar dos meninos aqui, estão indo pra São Paulo, nova etapa da vida deles. Eu e o Márcio, vamos... Calma, eu vou mostrar. Eu e o Márcio, vamos permanecer aqui em Vargem Alto, mas eles vão pra São Paulo. Amanhã já estão de partida. Então é isso, eu vou virar aqui pra vocês e poder registrar um pouquinho desse momento pra vocês. Último vídeo juntos, assim, por enquanto, né? Então eu não podia deixar de registrar, porque ontem, gente, eu fiz a despedida na minha casa e tava tão emocionada que eu esqueci de filmar. Meu celular sumiu. Tá todo mundo aqui, ó, que lindo. A mesa. Vou virar aqui. Agora eu vou lá na cozinha, porque eu sou dessas, que eu sou abusada. Vem, Gabriel, senta aqui na mesa. Aí, gente, eu sou dessas, que entram na cozinha das pessoas filmando. Deixa eu divulgar de novo, pessoal. De Becas, né? É o buffet do... Do Ricardo, da Cid, tá, pessoal? Novamente divulgando o trabalho deles pra vocês, tá? As meninas ali atrás, as abençoadas, que vão ali ajudar, nos servir. Então tá tudo sendo feito com muito amor e carinho pra nós, pessoal. Não, pode. O primeiro garfo é o menor, tá? Ah! Pra comer com o garfo. Não, Lu, é tipo na sequência, né? Você acha bonita? Eu acho que eu baguncei. Ó, gente. De dentro pra fora. Close, né, Helena? Não, não. Cara, é muito Masterchef isso, né? É muito Masterchef, gente. Só essa entrada. Tô aqui caçando garfo pra comer, que é o menor. E lindo, né? De doer, gente. Muito, muito, muito Masterchef isso. Que lindo! É o escalope suíno com molho de mostarda agredoso. Ou é o cuscuz marroquino com toque? Eu acho que são os dois. Esse é o cuscuz? É isso mesmo, é o escalope com o cuscuz. Isso. É. É o escalope que... Olha isso. Vamos. Vamos com o cuscuz. Já pode? Molho com o cuscuz. Sim, o escalope. Viva diz, espera-nos pelos outros. Espera-nos, espera-nos, espera-nos. Espera-nos, 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 espera-nos. É. Exatamente. Quando não tem casa, a gente está liberado, Marcelo. Porque não tem como comer em casa. Posso entrar? Tirou foto? Não. O que? Não, eu tirei. Bebê, está gostoso? Pessoal, chegou agora o prato principal. Vou mostrar aqui para vocês o menu, que é um escalope suíno com molho de mostarda agredoso. Cuscuz marroquino com toque brasileiro. Olha aí, pessoal. Lindíssimo. Então, pessoal, finalizando aqui o prato principal. Vocês comeram uma folhinha de hortelã? Não. Não. Dá outro sabor. Hum, como uma folhinha de hortelã. Não, você misturar com ele e comer na mesa. Todo mundo concentrado aqui comendo. Todo mundo comendo a folhinha de hortelã agora. Pega a folhinha junto comendo. Nossa. Vamos para... Marcelo, não cala essa boca, gente. Vamos para a sobremesa. A seguinte... Olha só, pessoal, sobremesa chegou. Deixa eu falar o que é para vocês. Vou pegar aqui. Não, o que eu estava falando, que eu lembro... É sorvete com raspas de noz moscada e bastão de cana. Vamos lá, saborear. O Deus forte, o Deus venoso, o Deus poderoso que habita no meio de nós, que está em nós, que nos enche, que nos capacita, que bota as palavras em nossos corações. Vamos, pessoal, finalizar o vídeo com todo mundo. Vou virar. Todo mundo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sem choro. Não vou chorar porque eu estou muito dopada para isso. Não, eu estou filmando todo mundo. Não, eu quero que todo mundo dê tchau. É isso, gente. Tchau. Tem que esperar eu falar. Então, pessoal, então os meninos estão indo para São Paulo. A gente está muito feliz, muito triste ao mesmo tempo. Mas Deus é bom e tchau para vocês. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. Deixa o like. Então é isso, pessoal. Quem não se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal. Dá um joinha, compartilha, ajuda na divulgação. E Deus abençoe a vida de vocês. E aí